Galera, recentemente começou a viralizar aí na internet notícias que falam que uma nuvem de gafanhotos estariam vindo em direção ao Brasil. Mano, às vezes eu me pergunto, será que isso pode ser prejudicial pra gente, mano? Pra nossa saúde? Ou até mesmo pro nosso alimento? Ou será que, tipo assim, será que é verdade mesmo que eles vão vir pro Brasil? Será que é tão grande quanto eles falam, mano? Ou será que, tipo assim, é um problema, mas não pra nós brasileiros, talvez seja lá pros... é, surgiu na Argentina, né? Vamos supor, talvez seja pros argentinos, mas não seja um problema pra gente, mas... Ou se o Brasil está preparado pra receber, mano, entendeu? Tipo, porque é muito, né? É muito gafanhoto. É muito gafanhoto, cara. Será que estamos preparados pra isso? Bom, se você ficou aí curioso, mano, pra saber o que será que pode acontecer caso esses gafanhotos cheguem aqui no Brasil, fica aí que logo após a vinheta, você confere tudo. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Praga. Opa, galerinha! Pra quem não me conhece, eu sou o Apocalipse, galera. Como de costume, vai verificando se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo, né, cara? Sim, cara. Conteúdos quentinhos pra você, mano. Preparado com muito carinho, né, cara? Sim, cara. Quer dizer, às vezes não. E, bom, antes de falar, é, já ir de cara no negócio, vamos explicar aqui que esse vídeo a gente meio que vai fazer por tópicos, tá ligado? Vamos primeiro, o primeiro tópico aqui é de onde esses gafanhotos estão vindo e quantos que são. Eles estão falando que são uma nuvem, mas quantos que são ao total, né? Claro que não tem como ter uma ideia total, mas é aproximado, entendeu? E, galera, estima-se que essa nuvem de gafanhotos que está vindo em direção ao Brasil tem aí por volta de 40 milhões, cara, de gafanhotos. Ah, eu tô passada, chocada. Claro que, tipo assim, não vai dar pra você ter uma ideia correta, tipo, como que você ia pegar gafanhoto por gafanhoto ficar contando? E, cara, só pra... É estimado, tá ligado? É um número aproximado, não é um número exato. Pode ter mais e pode ter menos. E, cara, você já parou pra pensar, mano, que, cara, é maior do que a população de alguns países, mano. Cara, pra vocês terem ideia, a população de Minas Gerais, que, tipo, Minas Gerais eu acho que é o maior, né, é o maior estado brasileiro. É? Não, acho que é Minas. Não, acho que é Minas. Erro feio, erro feio, erro rude. Minas Gerais, eu tava dando uma olhada aqui, tem 20 milhões, 21 milhões de habitantes. Os gafanhotos da duas Minas Gerais, cara, é muita coisa. É verdade. E, tipo, assim, eu sei que vocês devem saber se perguntar, mas da onde que veio isso? Da onde que surgiu esse monte de gafanhoto? E como que isso foi possível? E, galera, a nuvem de gafanhotos teve origem lá no Paraguai. Já vem atravessando os países por algumas semanas. Só que, tipo assim, ela já... esse grupo de gafanhotos já foi identificado, mano, desde lá de maio. Ou seja, já tem um tempinho que eles descobriram que tem um monte de gafanhotos, assim, juntos. Só que... E viajando pelos países. Só que até então, a gente, às vezes, não teria percebido, porque não vê a notícia falando, ah, eles estão indo pro Brasil, tá ligado? Até então, tava só lá no país de lá, então nós não tínhamos muito preocupado. Sim, sim, não tínhamos preocupado. E, galera, pra vocês terem uma ideia, mano, esses insetos podem viajar mais ou menos, assim, aproximadamente 150 quilômetros por dia, cara. E, galera, eles não tão tão longe, assim, do Brasil, não, velho. A estimativa de chegada pra eles aqui no Brasil é na próxima semana. Lá pra quarta, quinta-feira, talvez na terça. E, cara, se chegar, o que será que pode acontecer? Cara, pergunta que não quer calar. O quanto isso é prejudicial pra gente? Sim, e o que isso vai causar no país se esses bichos chegarem aqui, né? Então, a gente vai falar desse assunto agora. E, galera, na minha opinião, a maior preocupação que eu tenho, mano, respondendo por mim, é as lavouras, entendeu? Eu sei que, tipo assim, os estudos falam que esses gafanhotos, eles chegam a comer cerca de 100% das plantações, mano. E, tipo assim, muito rápido, entendeu? Imagina se esses gafanhotos passam aqui, tipo, em Minas Gerais, que o forte aqui é o café. Mano, eles comem tudo. Já era, cara? Eu não sei se eles comem café, né? Tô com fome! Eu preciso de comer, porra! Vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou um cara que planto pra mandar pra cidade, pra mandar pros mercados e tudo mais, pras indústrias que vão industrializar esse alimento. Vamos supor que eu tenha uma lavoura de feijão de aproximadamente, sei lá, vamos chutar alto. Não sei se 20 hectares é muita coisa, mas vamos botar isso. E vamos supor que chegue esse monte de gafanhoto, cara. Eles vão destruir com a minha lavoura. Praticamente um dia, né, cara? Sim, cara. Praticamente um dia. E como que eu vou mandar o alimento pra cidade se a minha lavoura for destruída? Não vai ter como, entendeu? Então isso acaba prejudicando a população, que não vai ter o alimento. E não tendo alimento, o que que acontece? Não sei. Não sei o que que acontece. A gente passa fome, cara. Sim, só que aí tem aquela parada também. Vamos supor, começa os gafanhotos destruíram a plantação. O preço dos feijões que tem no mercado vai aumentar muito, porque vai ter muita procura e pouco produto chegando. Brasileiro, né, cara? Brasileiro. É verdade. Mas, enfim, galera. Comenta aí, mano, se você tá com medo dessa nuvem de gafanhotos. Comenta aí o que que você acha desse caso, cara. Você acha que pode ser muito perigoso? Ou você acha que, tipo, pra gente, menos humanos não tem tanto perigo? Minha opinião, eu acho que pode ser bem complicado ver essa situação. E, galera, tudo isso que tá acontecendo, mano, tá tudo escrito na Bíblia, cara. Então, é mais difícil. Sim, cara. Isso lembra as pragas do, acho que do Egito, não é? Sim, não. Não sei se é no Egito que aconteceu isso. Sério? Foi, foi. Que começou a vir várias pragas também, né? Vem os gafanhotos e isso. Acaba que a galera começa já a falar, olha, você tava na Bíblia, cara. Só que, não, só que tem uma passagem na Bíblia que fala que vai vir, mano, um sinal, entendeu? De quando Deus fosse voltar pra buscar a gente, mano, que estaria preparado, no caso, ele ia mandar sinal, velho. E isso pode ser um sinal, então, fica preparado, cara. Inclusive, cara, comenta aí se você quer que a gente faça um vídeo mais detalhado sobre isso, que eu acho que ficaria legal. Sinais, né? Seria um assunto legal. Tipo assim, os sinais que já tivemos aqui na humanidade sobre o apocalipse lá, cara, que já teve algumas coisas que aconteceram e que estão na Bíblia, entendeu? Então, se vocês quiserem, deixe aí nos comentários. Galera, dê aí sua opinião se você gostou desse estilo de vídeo, tipo, natural. É, cara, não tem roteiro, a gente tá trocando uma ideia entre a gente, a gente não é nenhum profissional, é só a nossa opinião, é a nossa ideia sobre esse caso, entendeu? Então, comenta aí o que você achou, se você gostou desse formato de vídeo, o que você gostou a gente traz mais. Se não, a gente volta pro roteiro, fica um pouquinho mais robotizado, mas vamos ver, vamos ver a opinião de vocês. E, cara, já sabe o que tem que fazer, né, mano? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você não perder mais nenhum vídeo, que os vídeos vão estar muito da hora daqui pra frente, hein? E, galera, já aproveita e faz igual o Gafanhoto, mano, segue a gente lá no Instagram, o link vai estar aí embaixo. E também vai estar aparecendo aqui na tela, né, cara? Sim, sim. Caso vocês queiram seguir. Então, por hoje foi só, galera. Nos vemos em um próximo vídeo e falows! E aí